Olá povo lindo, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu quero dividir com vocês como eu fiz ajuste em uma camisa social masculina, uma camisa grande e esse ajuste foi feito através de uma camisa modelo. É a pedido de uma seguidora, que ela ficou na dúvida, mesmo tendo a camisa modelo, como fazer ajuste se havia diferença em alguns detalhes. Vamos ver comigo o que eu vou mostrar. Para quem não me conhece, eu sou Lia Andrade e você está no canal Lirropon onde estou sempre dando dicas de como ajustar roupa, como consertar roupa no corpo. Gente, não esqueça de deixar um like, compartilhar com as outras pessoas ativa o sininho também para que o YouTube entenda que é um assunto relevante e possa levar para outras pessoas também. Vocês vão estar me ajudando e nós vamos poder ajudar outros. Então, agora é comigo. Vamos ver como que eu fiz esse ajuste na camisa. Então, gente, essa é a camisa que eu vou diminuir nas laterais, no comprimento dela, na largura das mangas e também no comprimento da manga. E vou também precisar de mexer no ombro, porque o ombro da camisa lilás é menor do que o ombro da camisa azul. A camisa lilás é camisa modelo. E outra coisa, uma dica, sempre que aparecer uma peça como modelo, é bom a gente deixar, né, é por escrito, que é modelo, porque às vezes a gente pode fazer confusão. Isso é para não ter erro. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Gente, então, eu dobrei aqui a camisa só para mostrar melhor. É a jeans, tipo jeans, né, bem fininha. Ela é mais larga, mas observa um detalhe muito importante. Antes de tudo, deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei colarim com colarim, o finalzinho, coloquei alfinete, né, para ajudar. A parte de trás, como sempre, é maior. Então, eu vou marcar aqui um pouco a mais, depois eu vou diminuir a frente, certo? As laterais, observa esse detalhe importante, quer ver? Quando chega aqui na cava das duas camisas, olha só. Aqui eu coloquei ombro com ombro, mas a largura da lilás, que a camisa lilás é modelo, né? Olha onde que a cava termina. Ela está terminando acima da cava da jeans, da costura da jeans, olha aqui. Então, como que eu vou fazer para poder ajustar? Porque eu tenho que ajustar também a manga. Porque se eu cortar, mesmo deixando uma margem para a costura, a parte aqui do peito vai acabar pegando em cima da manga, observe aí. Ela termina em cima da manga. Então, nesse caso, eu não vou contornar aqui. Não vou, porque na hora que fechar a camisa, vai dar problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui a margem da costura, certo? Chegando aqui na cava da jeans, parece jeans, gente. É um tecido linho, porém, parece jeans. Aqui eu vou parar e vou fazer uma curvinha, não seguindo a curva da lilás. Aqui não tem como fazer idêntico, não. Idêntica, não. Então, aqui eu vou fazer a curvinha, vou marcar com giz. Eu estou filmando com uma mão, está um pouco meio difícil aqui, mas dá para entender. Está vendo? Olha só, então eu marquei com giz, olha o comprimento. Eu baseei no comprimento da parte de trás. Depois eu vou tirar um pouco a parte da frente, mas por enquanto só atrás mesmo. Aqui as laterais, deixando a margem da costura, né? Que eu vou cortar. Agora, observa a cava, gente. Aí chega esse tipo de serviço, talvez você fique perdida. Eu coloquei aqui, olha para você ver. A cava, eu vou tirar só esse pouquinho, a manga. Aqui, olha, vou descendo. Bom, agora um detalhe muito importante. Então, mesmo eu sabendo que o ombro da lilás é menor do que azul, mas eu observei que eu não vou poder desmanchar o ombro para poder subir a manga. Porque quando eu medi, desde aqui do colarinho, costura com costura, e segurando, colocando alfinete, marcando, até chegar no punho, eu observei que tem o mesmo tamanho. Então, se eu for subir, se eu diminuir, aqui é onde eu falei que eu iria diminuir, né? Tirar no ombro, a manga vai ficar curta. Então, nesse caso, eu não vou mexer. Aí, na hora que o cliente vestir, o que eu vou falar? Se eu for subir, se eu for arrumar esse detalhe, a manga vai ficar curta. Então, o que eu vou fazer é só realmente tirar na lateral, menos nessa parte aqui da cava. Aqui vai ser bem menos. Então, na hora a gente explica. Ô, gente, esse finalzinho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar um pedaço do punho, e vou desmanchar esse pedacinho também, para poder iniciar e dar continuidade aqui, que eu vou fazer uma, como é que fala, francesa. A parte das costas, vou separar e vou juntar a parte da frente aqui. Quero diminuir a parte da frente um pouquinho. Observa sempre botão com... É com botão para uma não ficar maior do que a outra. Tá vendo? Aí eu vou acertar aqui. Vai ficar um pouquinho menor do que a parte das costas, gente. Quer ver? As costas da frente. Cava com cava. Mais um pouquinho. Aí, você pega e tira um pouquinho aqui, para igualar com a lateral. Mas isso aí eu faço depois que eu juntar, que eu costurar. Então, eu vou começar a fechar a camisa, gente. Eu vou embutir as laterais. Eu desmanchei, aqui próximo ao punho, né? Soltei aqui, para dar início. Você viu que eu cortei até aqui, parei, ainda tem a marquinha original. Aí eu vou embutir, vou fazer aquela costura francesa. Deixar uma parte maior do que a outra, para conseguir enrolar, né? Fazer a costurinha. Então, vamos lá. Como a camisa tem ponto bem pequeno, então, eu vou fazer pequeno também. Aí eu coloquei a linha da mesma cor da linha original que estava aqui. Quando chegar na metade da manga, para, vem aqui na cava, segura as costuras para poder dar certo. Porque se deixar correr solto, às vezes, os pês pontos não encontram. Tá vendo que uma parte é menor do que a outra? Aí eu vou descendo. Aí eu coloquei cava com cava. Descendo até chegar aqui embaixo. Até chegar na barra. E a barra eu vou fazer por último. Agora, olha aí. Isso aí é bom para quem não tem máquina, zigue-zague, nem overlock, olha. Tá vendo? Uma parte fica maior do que a outra. Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Olha. Vou fazer isso aqui, vou costurar. Como que fica do lado avesso, gente? Olha, do lado e do outro. Dá para fazer uma roupa todinha, só com esse acabamento. Além de ficar um acabamento lindo. Dispensa overlock ou então zigue-zague. Para a gente fazer esse serviço na manga, costuma ficar um pouquinho meio sem jeito, porque não tem espaço direito, né, gente? Mas devagar você faz. Vai olhando por baixo aqui para não pegar pedaço do tecido, né? Que não tem nada a ver com a parte que a gente está fazendo. E no final dá tudo certo. Gente, deixa a sugestão aí de vídeo. Esse, por exemplo, que eu estou fazendo a pedido de uma seguidora também. Me pediu para poder gravar um vídeo aonde eu ajusto camisa masculina. Do outro lado, eu vou medir cava com cava. E vou fazer o sentido do mesmo jeito que eu fiz aqui, jogando para cá. Desse lado daqui, eu vou jogar para lá. Ou para cá. Para cá. Então, segura a cava aqui. E vem aqui bonitinho. Coloca aqui e começa. Faz a mesma coisa, gente. É uma costura francesa. Vai realizando o seu sonho. Fazendo o seu dinheiro. Estou ajustando essa camisa pedido de uma seguidora aqui. Para eu fazer um vídeo mostrando como ajustar a camisa masculina. Essa eu só não mexi no ombro, devido a questão das mangas estarem no mesmo comprimento. Mas foi um detalhe muito importante para a gente ficar atenta, né? Porque às vezes o cliente chega pedindo. Ah, a minha está comprida. Tem como subir? Mas você tem que olhar. Ah, o ombro está caído. Tem como subir? Não. É melhor a gente olhar primeiro. Medir primeiro. Antes de qualquer coisa. Aqui depois a gente acerta. Tudo bonitinho. Essa camisa tem uma marquinha aqui. Mas é da camisa. Aí eu juntei cava com cava. Terce ponto com terce ponto. Bom, gente, eu terminei. Eu espontei. Eu acho esse acabamento muito bonito. Olha a parte de dentro. Super legal. Olha aí. Agora o que eu vou fazer? Vou devolver essa partezinha para dentro do punho. Tá vendo? Eu terminei. Eu desmanchei para conseguir dar início. Agora eu volto e coloco no lugar. Costuro. É um serviço realmente simples, gente. Simples de fazer é o ajuste de camisa masculina. Gente, então no caso, se você precisar de fazer o ajuste no ombro, subir o ombro da camisa masculina que estiver caído, Então, eu tenho um vídeo aonde eu mostro como subir o ombro de roupa. Eu vou deixar aí no cantinho card aí vocês, depois que finalizar esse aqui, gente. Não sai antes, não. Termina que ainda falta essa barra. Então, aqui, ó. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer a barra. Então, vocês vão medir aqui, ó. A beirada do colarim com o colarim, né? As duas partes da frente para ver se está certinho, gente. Deixa eu fechar o botão aqui, é melhor olhar aqui no botãozinho. No último botão, tá vendo? Aí eu vou ver se uma parte está maior do que a outra. Vamos fazer assim para você ver melhor. Aqui, olha. Tá vendo? Então, um pouquinho, bem pouquinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui com a lateral, a barra das costas. Como eu vou medir aqui a lateral, cava com cava, aí eu vou ficar sabendo se tem uma parte maior do que a cava com cava para eu marcar as laterais do mesmo tamanho para eu fazer a barra. Bom, eu fechei o botão aqui porque aí eu vou acertar. Eu vi que está um pouquinho maior do que o outro, tá vendo? Bem pouquinho. E aqui agora eu vou acertar. Agora eu vou fazer a barra. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like e compartilhe com as outras pessoas. Como eu sempre digo, vai estar me ajudando. E você também vai poder ajudar outras pessoas. Porque às vezes isso aqui é um meio de ganho de família. Deixe, gente, sugestão de vídeo aí. E vamos que vamos. Então, qualquer dúvida a respeito de como levantar o ombro caído, eu vou deixar um card aí no final, no cantinho aí da tela. Depois vocês dêem uma olhada para ver como se levanta o ombro caído. Eu fiz em outro tipo de serviço, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Onde você vai tirar a manga, tirar o excesso no ombro e voltar com a manga para o lugar. Você não vai estar cortando manga. Você vai estar só levantando um pouco, tirando um pouco da costura. E está caído. O excesso de costura, o excesso de tecido. Aqui vocês dão uma paradinha. Vira, dá uma virada. Segura essa pontinha. Porque se você vier direto aqui, às vezes costuma enrolar muito. Então, já faz assim. Segura. Bom, gente. Está aqui. O serviço está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixem no comentário se tem sido de ajuda para vocês. Ou vocês podem estar enviando esse vídeo para outra pessoa que mexa com costura. Às vezes não é o seu caso. Mas pode estar ajudando. Família que vive disso. Que tem criança. De pessoas que não podem sair para poder trabalhar. Mas pode estar fazendo serviço em casa. Deixa eu baixar minha agulha para não puxar fio. Agora é só passar um ferro para ficar tudo bonitinho. Olha aí. Mais um serviço pronto. Tudo prontinho. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até. Então, só essa parte aqui. Que ficou mais larga, né? Devido àquilo que eu falei logo no início. Então, fica aqui o final. O resultado final.